Que maravilha! Bom, para já, como nunca se sabe bem quando é que o 5 vai acabar, ou sequer se vai acabar, há um referão que já passou pela minha cabeça muitas vezes hoje, que é o Don't Say That It's Over. Pois é, esta já foi uma música desta banda, e talvez por isso, ou talvez não, nós temos cá hoje, faça barulho pessoal, os Fingertips! Olá, Juliana. Olá. Juliana, muito obrigada por terem vindo. Obrigada, Ana. Até porque hoje vocês vão ficar na história deste programa. Ok, vamos fechar aqui esta parte do programa convosco. Queres apresentar a tua banda, por favor? Sim, então, começo por apresentar o Rui Soraiba, que é o músico-compositor do Fingertips. Obrigada, Rui, por terem vindo. E a mulher da bateria, que é sempre um grande up-power. Sim, que é a CC. A CC, é uma salva-te de palmas? Muito obrigada. Ô, Juliana, diz-me uma coisa, hoje vamos ouvir Out of Control, não é isso? Exatamente. Muito bem, tem uma história muito engraçada, esta música. Porque vocês gravaram o videoclipo em Xangai, mas na verdade tiveram a gravar a música em Los Angeles. É em Los Angeles, sim. Com o produtor, vá, pouco conhecido, uma pessoa fraquinha. Só gravou com os Imagine Dragons, com os daquilas. Como é que isso aconteceu? Conta-lhes lá. Foi muito engraçado, porque nós estávamos a gravar a canção, cá, no nosso estúdio, e sentimos que estava a faltar qualquer coisa. Estava a faltar uns não sei o que há. Sim, sim, qualquer coisinha. Que só alguém que estivesse out do processo é que nos poderia dar. E na altura nós começámos a pensar naquelas canções... Você está tudo disto da telefónica? Sim, fui. E lá está alguém? Ah, quem será o produtor? Sei lá, há de Imagine Dragons e The Killers. E ele disse logo sim. Exato. Depois, algumas negociações, ele aceitou gravar connosco, nós fizemos as malas e fomos até Los Angeles. E foi espetacular. Mas isso só quer dizer também que vem aí um grande EP, que vais voltar a trabalhar neste EP durante o verão, não é? Sim, durante o verão. Não há praia para ninguém? Não, não há praia, não há bronze, não há nada. Não há nada. Mas depois do verão, tem logo dois concertos para apresentar o vosso trabalho? Sim, estamos a programar dois concertos de apresentação das novas canções. Um deles será aqui em Lisboa, no Time Out, dia 5 de novembro. 5 de novembro. E outro, no dia 20 de novembro, no Porto, na Casa da Música. Ai, que maravilha. Tão bom, tão bom, tão bom. Olha, muitos parabéns pelo vosso trabalho. Obrigada. Queremos muito ouvir-vos, senhoras e senhores, hora de control, os fingertips. Até já. Até já. Até já. Até já. Tchau. 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 Que maravilha. Bom, para já, como nunca se sabe bem quando é que o 5 vai acabar, ou sequer se vai acabar, há um referão que já passou pela minha cabeça muitas vezes hoje, que é o Don't Say That It's Over. Pois é, esta já foi uma música desta banda e talvez por isso, ou talvez não, nós temos cá hoje, faça-me a ru, pessoal, os Fingertips. Olá, Juliana. Olá. Juliana, muito obrigada por terem vindo. Obrigada. Até porque hoje vocês vão ficar na história deste programa, ok? Vamos fechar aqui esta parte do programa convosco. Queres apresentar a tua banda, por favor? Sim, então começo por apresentar o Rui Soraiva, que é o músico-compositor. Pode, pode. Obrigada, Rui, por terem vindo. E uma mulher da bateria, que é sempre um grande up-power. Sim, que é a CC. A CC, é uma salva de palmas. Muito obrigada. Ó Juliana, diz-me uma coisa, hoje vamos ouvir Out of Control, não é isso? Exato. Muito bem, tem uma história muito engraçada, esta música, porque vocês gravaram o videoclipo em Xangai, mas na verdade tiveram a gravar a música em Los Angeles, com um produtor, vá, um pouco conhecido, uma pessoa fraquinha, só gravou com os Imagine Dragons, com os daquilo, Mas como é que isso aconteceu? Conta-vos lá. Foi muito engraçado, porque nós estávamos a gravar a canção, cá, no nosso estúdio, e sentimos que estava a faltar qualquer coisa. Estava a faltar um género C4. Sim, sim, qualquer coisinha, que só alguém que estivesse out do processo é que nos poderia dar. E na altura nós começámos a pensar naquelas canções... Você estava a ter uma distância telefónica? Sim, fui. E lá está alguém? Ah, quem será o produtor, sei lá, do Imagine Dragons e The Killers? E ele disse logo sim. Exato. Depois de algumas negociações, ele aceitou gravar connosco, nós fizemos as malas e fomos até Los Angeles e foi espetacular. Mas isso só quer dizer também que vem aí um grande EP, que vocês vão estar a trabalhar neste EP durante o verão, não é? Sim, durante o verão. Não há praia para ninguém? Não, não há praia, não há bronze, não há nada. Não há nada. Mas depois do verão, tem logo dois concertos para apresentar o vosso trabalho? Sim, estamos a programar dois concertos de apresentação das novas canções. Um deles estará aqui em Lisboa, no Time Out, dia 5 de novembro. 5 de novembro. E outro, no dia 20 de novembro, no Porto, na Casa da Música. Ai, que maravilha, tão bom, tão bom, tão bom. Olha, muitos parabéns pelo vosso trabalho. Obrigada. Queremos muito ouvir-vos. Senhoras e senhores, hora de control, os fingertips. Até a próxima. Tchau. 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 A stranger in this world Where perfection seems to steal everyone's soul And people live in loneliness Under the rules they run As if life comes with some instructions and no fun Lose your mind and be yourself You're not willing to be someone's soul You're gonna break the chains of your past Cause baby, it'll get you out of control 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 Sometimes it's hard to understand Or even trust this world Where all expectations seem to kill your soul And deep inside you know You've got to let it go No more drama, no more of this comfort zone Lose your mind and be yourself You've got to let it go You've got to let it go You've got to let it go Cause baby, it'll get you out of control 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.